Música São Pedro, olha que saia a dona Mara A patroa tá chegando, chegou Abriu a porta, tá puta Nem olhou pra mim, veio o que veio e Se ligou a televisão Ô amor, tô vendo o jogo com o Jorge Tá no intervalo Mãe, o melhor momento Ah, você quer ver os melhores momentos Por favor, Mara Seu Jato, não se mete aqui não, tem casa dela Ela não, Marlene, calma aí A casa é nossa Nossa? Então por que quando eu quero rever os melhores momentos na cama Você se mete Você sabe muito bem que é o melhor momento Tem até replay Mas validade, né, mozinho? Eu também dou replay Sua bola tá mússia, Jardim Agora comprou? Mulher assim mesmo Você se acha da dona situação Mas na verdade Você não sabe de nada Viu, Juliana? Por isso que eu sempre disse que a gente tinha que escolher um homem bem mais novo que a gente Que tanto faz ser mais novo é mais velho Eles não madurecem mesmo? É verdade, né? Pelo menos o mais novo tem Olha, 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 se tu me fez rir Tá na palavra do diálogo Conheço ninguém que chega junto E se não pedir pra parar Por isso que eu me esqueci Tu me dá uns repinhos Tudo bem, Marlene? É que esses cavalos que moram com a gente São simplesmente inúteis, mal educados, preguiçosos, imprestáveis, sujos Sofós, cachaceiros, orgulhosos, medidos, insuportáveis Conga bomba, sangue ruim, inferno e insuportáveis Tum, tum, peitum Falando em desmarelo Para o maligno, tia Vocês mulheres são todas falsas mesmo Vamos fazer uma comparação entre homem e mulher Vamos fingir que vocês encontram Dez anos depois Nossa, que Deus da vida Tempo fácil, mas...